Jornais hoje internacional, jornais de fora, dizendo que o Brasil é uma república de bananas. Que vergonha, né? O presidente colocando desfile de tanques, poluindo Brasília. É um desrespeito até às Forças Armadas. Como é que as Forças Armadas se prestam um papel desse que eu não sei. Deviam estar protegendo o país e não ameaçando o parlamento, ameaçando a democracia. O presidente Jair Bolsonaro vem fazendo isso desde que assumiu a presidência de república. A intenção dele é desestabilizar as instituições. Então ele ataca o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, já atacou o Congresso Nacional. Agora ele arrumou essa amizade com o Centrão. Estão casados, né? E não se separam. Então agora ele não fala mais do parlamento. Mas ameaça as outras instituições. E agora quer desestabilizar o voto. O mais importante das instituições. Que é o que garante a democracia. Então hoje o presidente envergonhou o Brasil. Poluiu Brasília com tanques esfumaçados para ameaçar o parlamento. Ao mesmo tempo, lá na CPI está lá um coronel das Forças Armadas Brasileiras, dando vexame, denunciado de corrupção e se escondendo atrás para não responder. Já foram generais. Olha o que que Bolsonaro está fazendo com as Forças Armadas Brasileiras. Desmoralizando também essa instituição. Agora a gente já sabe que as filhas dos generais ganham absurdos. Que a aposentadoria deles é sempre preservada a muito mais do que do povo brasileiro. Ele está expondo ao ridículo as Forças Armadas Brasileiras. A única resposta possível hoje é derrotar o tal voto impresso. Bem porque o voto das urnas eletrônicas são seguras e não houve nenhuma comprovação, nenhuma denúncia de fraude. O presidente mentiu sobre isso, fez fake news e hoje ele está denunciado criminalmente pelo TSE por duas vezes ao Supremo Tribunal Federal. Denúncia por fake news e denúncia por expor um processo que corre em sigilo e que ele colocou nas redes sociais, um presidente da República fazer isso. É preciso que a gente siga o processo democrático brasileiro com as urnas eletrônicas e que a gente eleja um presidente que cuide do povo. São 15 milhões de desempregados e Bolsonaro não está nem aí, como não está nem aí para a Covid e para as mortes. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro.